Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Moda Plus, aqui nós vamos falar sobre diversos conteúdos que nos concernem a moda masculina e estilo de vida masculina, quando nós paramos olhamos para os nossos guarda-fatos e queremos descobrir o que nós vamos usar a cada dia a dia, qual é o sapato ideal para usar, quais são as coisas que nós podemos combinar com a nossa roupa, com o nosso dia a dia, isso tudo faz parte da nossa personalidade, aumenta a nossa personalidade, aumenta o nosso caráter como homens, alfas e o mundo também está mudado e todo mundo está de olho nesses pequenos detalhes, tanto como as marcas também de sapatos de muitas coisas estão também a inovar a cada dia que passa, por isso vemos já roupas melhoradas para todos e este é a roupa que todo homem quer ter e amanhã pessoal temos um encontro marcado para falar sobre as calças skins, em que ambiente usar, como escolher a calça skin ideal e predileta para o seu corpo e também algumas dicas que só podemos ver assistindo o vídeo